Esse aqui é o maior museu do mundo. Esse lugar chama-se Inhotim, fica no estado de Minas Gerais, tem 140 hectares de área, o que tem de tão incrível aqui, quanto custa e por qual razão ele tem esse nome tão diferente. E nesse vídeo você vai entender porquê, pelo menos uma vez na sua vida, você vai ter que vir pra cá. Eu precisei viajar o mundo todo pra descobrir que o melhor país do planeta é o meu. Eu sou o Lucas Estevão e a gente vai entender que apesar de muito, mas muito diferentes, todos os estados brasileiros são incríveis. Cada um da sua maneira. Tá começando o Brasil 60. E eu não tenho nem roupa pra esse momento, viajantes, pra começar esse nosso tour por Inhotim. Mentira, tenho sim, e se você não foi conferir as nossas camisetas, moletons e quadrinhos da lojinha do Estevão, a nova coleção tá incrível, a lojinha do canal tá sensacional, é só olhar aqui embaixo, eu tô todo modelo com essas camisetas, então tu vai lá conferir. Lembrando que se você é um viajante e comprar algum item da lojinha, posta lá no Instagram e me marca pra eu repostar você. Tô doido pra ver vocês usando a nossa coleção da lojinha. Hoje em Inhotim tem 23 galerias e 22 instalações. E aqui a gente vai conhecer vários artistas icônicos, tanto do século XX quanto do século XXI, seja nacional ou internacional. Inhotim é um lugar sensacional e eu vou provar pra você nesse vídeo por que que tu tem que vir pra cá. Pra chegar aqui você tem várias opções, mas qual que eu usei e recomendo é pegar um Uber. Forma mais simples e que eu achei mais econômica. Inhotim fica no município de Brumadinho, que tá a pouco mais de 60km de Belo Horizonte, ao sul de Belo Horizonte. A viagem durou 1h15 e o valor pago foi de R$87, então se você tiver em 4 pessoas, vai dar mais ou menos uns R$22 pra cada um. Zero caro, né? Um excelente preço pra uma viagem de mais de uma hora. Agora, tem ainda a opção das vans. Eu vou voltar de van, não voltarei de Uber. Até porque você pegar um Uber de Belo Horizonte até aqui é simples. Agora, pegar um Uber daqui até Belo Horizonte não é uma missão tão fácil. Então tem outras opções, como vans, translados e também ônibus. Pode pegar um ônibus, né? Da rodoviária, de BH até Brumadinho e de Brumadinho até aqui pegar um táxi. Outra opção também. Ou então você pode também alugar um carro, porque aqui tem um imenso estacionamento. Olha, pra você ter a certeza que você vai chegar aqui em Otim e vai entrar, não vai ficar do lado de fora, compre seu ingresso online, porque comprando online você garante que vai entrar. Porque pode ser que lote e tu fique pra fora. Imagina chegar até aqui e não entrar nesse lugar maravilhoso. E adiantez, logo no começo do parque a gente tem a escultura aqui que homenageia as pessoas locais de Brumadinho. Todos os rostos que a gente vê aqui são de pessoas de verdade, não são pessoas criadas ou inventadas. Eles pegaram moradores voluntários que quiseram emprestar a sua imagem. Eles fizeram uma máscara, literalmente um molde, e colocaram as pessoas nesse busão. Olha que jóia, olha que legal. As pessoas dançando aqui, uma representatividade também, um dos principais ritmos daqui, né? Muito legal. No dia de hoje a gente vai encontrar várias obras diferentes de tudo que você já viu na sua vida. Essa obra aqui, por exemplo, o artista resolveu fazer uma piscina de concreto. E durante 12 horas ele ia arremessando de um guindaste essas vigas de ferro. Aí você pensa, Estevam, e aí ficou esse negócio legal, bacana? Claro, né meu filho, é uma obra de arte, ele se planejou, não foi tudo jogado aleatoriamente. E quando você vai entrando, é super legal, é uma coisa bem imersiva, assim, sabe? É quase que um labirinto de... Olha, uma ceria, mano. Elas podem ser meio agressivas, não, cheguei muito perto. Essa aqui é uma obra sem título, sim, de Robert Irwin. Quando eu cheguei eu falei, parece uma nave espacial, né? Uma coisa meio assim, a casa com nave espacial com um belo teto solar. Só que na verdade não, a ideia dele foi colocar isso aqui bem em cima do parque, pra gente poder ter uma vista linda e ela sempre receber a luz solar. Lembrando que a gente precisa do sol o tempo inteiro. E o mais legal é que além de ser um museu a céu aberto, a gente consegue conhecer vários tipos de plantas diferentes, né? Que isso aqui também é um jardim botânico. Fora os ambientes, mega blogueirinho, mega tumblr, olha só. Essa moça aqui veio até fazer um ensaio e inhotinho. Olha que joia, olha que equipe dela. Que sique. Essa aqui também é uma das obras mais incríveis do museu, porque ela é uma piscina que você pode nadar. Infelizmente na pandemia eles não estão permitindo. Mas antigamente você podia dar um mergulho aqui tranquilamente, ela tem uma curiosidade, ó. Tá vendo ali aquelas letrinhas? Ela simula uma agenda telefônica, porque antigamente as pessoas tinham uma agenda, onde elas anotavam com uma caneta o número das pessoas. Dá pra acreditar nisso? Eu lembro quando eu tive meu primeiro celular, que ele não tinha nem agenda. Depois eu tive o segundo celular que ele tinha agenda. Ele tinha a funcionalidade de ligar e ainda você podia salvar o número da pessoa. O mundo avançou muito, não é mesmo? Agora a gente vai conhecer o pavilhão da Adriana Varejão. Ela foi uma das sete esposas do dono do Instituto Inhotinho. Dá pra acreditar que ele casou uma sete? Ele é praticamente a Gretchen mineira. Se você viu a série 3%, você deve estar achando que eu estou entrando no mar alto, né, bebê? Porque sim, parte da série foi gravada aqui. E absolutamente tudo que a gente for ver faz parte da obra, tá? Tudo isso aqui que a gente já está vendo é parte da obra que ela projetou, da Adriana Varejão. Nessa obra aqui a gente pode ver que dentro dos azulejos existe carne. Essa carne foi uma referência, na verdade, a um desabamento no Rio de Janeiro. Em 2012, o Hotel Linda do Rosário desabou e os azulejos acabaram matando um casal. Essa obra representaria esse momento. Aqui ela retratou algumas plantas carnívoras. Olha que intenso. E aqui a carne humana. Gente, é tudo muito louco, muito relacionado aqui. É muito legal aqui em Otim, a gente sempre está olhando em volta de tudo. Uau, tipo, olha isso aqui. Eles não projetam uma coisa só. A gente tem esses azulejos, né, que faz referência aos portugueses, azulejos portugueses, mas você vê que o desenho não está alinhado, está um desenho meio doido. A ideia foi exatamente causar essa confusão mental, como se fosse um mar agitado, uma coisa meio desordenada, sabe? E tem um roof top no pavilhão da Adriana, onde ela retrata vários pássaros, porque ela passou um tempo com a tribo dos Yanomamis. Aí ela se encantou com esses pássaros e retratou nos azulejos. Estevam, e por qual razão Inhotim tem este nome tão diferente? Aqui, no século XIX, uma família de ingleses veio morar. E um senhor chamado Timothy, que acabaram chamando de Tim, era muito conhecido na região, que era o proprietário dessas terras. Aqui em Minas Gerais, o pessoal tem essa mania de chamar todo mundo mesmo de minutivo. Aí começaram a chamá-lo de Nho, senhor Inhotim. E aí ficou Inhotim. Eram as terras de Inhotim. Anos depois, muitos e muitos anos depois, esse lugar tornou-se propriedade de outra pessoa. O empresário mineiro Bernardo de Melo Paes começou a fazer um acervo pessoal nessas terras. Só que mesmo ele tendo começado a moldar esse acervo desde meado dos anos 80, Inhotim só foi se tornar um museu aberto à visitação pública desde 2006. Então ele é relativamente novo. Dizem até que ele não pensava em abrir o museu para o público. Era um acervo totalmente privado, mas quando um grupo de historiadores do Louvre veio aqui para Minas Gerais, eles falaram, gente, não é possível, tu não pode guardar isso só para você não. Aí ele falou, quer saber? Não vou, vou compartilhar com o mundo. E assim, em 2006, surgiria Inhotim, que a gente conhece hoje. Que é esse orgulho do Brasil. É muito legal saber que a gente tem algo tão bacana e tão lindo aqui no Brasil. Queria falar uma coisa muito interessante que eu vi. Eu estava comentando agora, né? Que esse aqui é o maior museu a céu aberto do mundo. E aí uma moça falou assim, não, imagina, lá fora deve ter museus muito maiores. Eu falei, gente, por que a gente não pode aceitar que o Brasil tem um museu gigante e muito bacana, né? A gente tem esse negócio de bloqueio, que coisa. O próprio brasileiro às vezes não dá esse tchum, não dá essa valorizada. É que sim, gente. Aqui é joia, a gente tem muita coisa joia no Brasil. Agora vamos a alguns fatos interessantes que você precisa saber antes de vir aqui para Inhotim. A entrada aqui custa R$44,00. Você pode também adquirir um passaporte para dois a quatro dias de visitação caso você seja um apreciador de arte, natureza e espaços ao ar livre. Às quartas-feiras a visitação é gratuita, o que é maravilhoso, ótima dica, né? Mas lembre-se, né? Que tudo tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Então se você vier numa quarta-feira, possivelmente vai ser o dia mais lotado da semana. Então te prepara. Até pouco tempo quase não haviam brasileiros visitando Inhotim. Dá pra acreditar? Aqui era um destino muito procurado em sua maioria pelos gringos. É proibido você entrar com alimentos e bebidas aqui no museu. Essa aqui eu comprei aqui dentro, tá? Mas pode ficar tranquilo porque eles têm ótimos restaurantes e cafés por aqui. E agora é hora do alimento, meu filho. Depois de passar algumas horas conhecendo Inhotim, eu vou almoçar num restaurante chamado Oiticica. Berrantes, que lugar incrível, né? Até o restaurante é uma delícia pra você sentar e se alimentar. O próprio restaurante em si já é uma obra de arte. Eles têm esse restaurante aqui que é self-service. Você pode comer, se não me engano, R$89 o quilo. E o mais gostoso é o ambiente. Quando você vier aqui, você pega uma mesa do lado de fora, tá? E aí você come assim, ó, envolto pela natureza. Ai, Dona Inhotim, eu já tinha separado três dias pra vir aqui. E depois desse alimento delícia, eu sigo passeando aqui por Inhotim. Meninos, quando você vier pra cá, você pode tirar facilmente uns dois dias ou pelo menos um dia inteiro. Porque Inhotim é muito grande. Essa obra aqui ao lado do restaurante, ela foi feita pelo Hélio Oiticica. Ele que deu nome ao restaurante, que se chama Restaurante Oiticica. Porém, ele não chegou a ver a sua obra finalizada. Na real, ele deixou tudo anotado, sabe? As instruções, como deveria ser feito e executado. Só que ele morreu nos anos 80. Em 1980, ele nos deixou, mas a sua obra e as suas ideias continuam entre nós. Ai, gente, tudo tão conceitual aqui, né? Não sei o que a pessoa tá procurando ali. Depois parece que ali encontrou, depois parece que perdeu de novo. É diferente. E quando eu falo pra você vir com calma pra Inhotim, eu falo isso porque tem três eixos. Tem o rosa, o amarelo e o laranja. O laranja é o maior de todos, ó, que é esse aqui. E pra fazer tudo isso, de fato, você vai levar um dos dois dias, porque são 140 hectares de museu. Imagina, é o maior museu contemporâneo do mundo. Essa obra aqui é uma obra que faz correlação com o campo de concentração. Onde a artista que fez, que foi uma colombiana, ela disse que as paredes elas protegem, mas as grades elas prendem. Então, o nome da obra é Neither, né? Nenhum nem outro. E ela juntou as grades com as paredes. E o legal é que aqui, cada artista deixa livre pra você interpretar o que você quer. Esse aqui é um ótimo jeito de você se locomover por aqui. É você pagando essa pulseirinha. E tu pode usar esses carrinhos do Projac, menino. Os carrinhos de golfe, tá vendo? Que eles te levam pra cima e pra baixo, porque é tudo muito longe. Se você não tiver isso aqui, você anda bastante, entendeu? Então, acho que é uma economia que não vale a pena você fazer. Tem um carrinho privado também, que custa 500 reais. Aí eu já acho que é realmente uma diferença muito maior, né? Do que esse aqui. E ele fica à sua disposição 24 horas aí. 24 horas não, é que o parque não é 24 horas, mas enfim, o dia inteiro. Ou então, se você quiser, esse aqui, você vai parando nos pontos. Tipo aqueles ônibus Ropon, Ropoff. Aí tu pega ele quando ele aparecer, você pega. Ele te ajuda bastante. Aí esse que eu tô fazendo aqui é da linha rosa. É linha rosa aqui, né, amigo? É da linha rosa. Obrigado, amigo. Essa aqui atrás de mim é uma das obras que eu mais gosto de Inhotim. É o Sonic Pavilion. A gente vai entrar e poder escutar os sons que a terra faz. Sim, a terra tá 24 horas por dia há muito tempo produzindo vários sons. E aí um artista teve a ideia de cavar 202 metros de profundidade no solo e criar esse ambiente pra que a gente pudesse escutar os sons da terra. É legal que algumas obras pra gente chegar aqui em Inhotim tem que passar pelo meio da floresta. E é muito gostosa essa imersão que a gente tem, sabe? Esse contato o tempo inteiro com a natureza, com as artes. Parece que a gente se conecta mais com a gente mesmo. Filosófico nesse parque hoje, né? Eu tô nesse museu e me deixou diferente. Muito engraçado, né? Como tudo aqui é super diferente. Essa obra aqui, ela participou em 2004, 2014, de um desfile de carnaval em Salvador. Exatamente assim. E aí expuseram ela aqui. É legal que rola uma reflexão sobre como o homem pode destruir. Como a gente tem o poder de acabar com a natureza, né? Isso é surreal. Olha só, a gente tem aqui esse trator acabando com aquela árvore e essa árvore também representa o ato de uma ativista que morou durante dois anos em cima dessa árvore pra impedir que uma estrada fosse construída. E ela conseguiu. É um lugar pra gente refletir muito em Inhotim. Ferrantes, parei aqui um segundo. Vou conhecer mais uma obra. Esse lugar é incrível, né? São dezenas de obras de artistas de mais de 30 países e tem quatro lagos como esse aqui. Tu deve estar achando, né? Estevito, não é possível esse lago ser tão verde. De onde vem essa água aí que trouxeram aqui os Alpes Suíços? Não, menino. Quando fizeram os lagos aqui de Inhotim, eles cultivaram alguns micro-organismos, umas espécies de algas. Não entendo bem desse assunto. Mas queriam que essa coloração surgisse de forma natural. Então ao invés de colocar corante e destruir de certa forma a natureza, porque se a gente for refletir algo totalmente contra o que Inhotim prega, ele se resolve... Olá, tudo bem? Estou amando as suas dicas de São Luís. Ai, obrigado, minha amiga. Ah, e São Luís é joia. Você vai lá 7 de setembro? É. A minha amiga vai adorar. Vai pros lençóis, é pra onde? Poucos lençóis, quatro dias. Tá ótimo. Mas aí amei suas dicas. Restaurante, sete histórico. Adoro compartilhar coisa boa. Tu anote lá e vai conhecer, que você vai amar. Eu amei. Ai, obrigado. A melhor coisa da minha vida é quando eu cruzo com vocês e vocês comentam, nossa, eu usei suas dicas, eu estou indo viajar, usei suas dicas, viajando de sério, isso é muito legal. Quando tu usas dicas, me marca lá no Instagram, se você está fazendo alguma viagem, foi comer em algum restaurante que tu viu no canal, sabe? Foi fazer uma coisa bacana, me marca no Instagram que eu vou repostar e vou adorar saber que você está viajando com as dicas aqui do Estevão Pelo Mundo, dessa nossa comunidade maravilhosa. Como eu estava falando, meu filho, quando eles fizeram isso aqui, eles cultivaram alguns micro-organismos para que ficasse uma coloração natural esverdejada e não aquela cor barrenta. Essa região tem essa água mais barrenta, senão você não vai achar essa água aqui naturalmente, naturalmente por aqui, não é mesmo? E aí na frente desse lago aqui, a gente tem essa obra aqui, a True Rouge, que mostra a verdadeira fragilidade da vida humana. Se a gente olhar vários elementos representados aqui, eles são extremamente frágeis, como o vidro, como essa rede. Em cima tem a circulação de como se fossem marionetes, controlando a fragilidade da vida. Isso é um pouco da minha interpretação com o que o Guia falou aqui para mim. Lembrando que nenhuma obra nela é 100% fechada. Aqui em Antim você vem, você tem que se permitir interpretar do seu jeitinho. Aí nessa obra aqui, o artista usou várias bolas de esportes e modalidades diferentes. Por exemplo, a bola de basquete, bola de tênis, bola de golfe. Mas a questão é, será que o esporte com a maior bola do mundo é o mais divertido? Ou uma bola pequena também pode ser incrível? Pense sobre. Essa obra aqui do Silvio Meirelles, eu acho uma das mais legais do museu. O chão é todo de vidro e você vai caminhando sobre o vidro, sobre a fragilidade, né, que é tudo que a gente faz nessa vida, e as barreiras que a gente coloca sobre os nossos objetivos. Então é como se aquela bola fosse o nosso grande objetivo e as barreiras imaginárias que a gente vai criando. Muita gente que vem aqui, se você observar, eles não passam pelas grades, pelas barreiras, achando que é proibido, que não pode, que é uma demarcação. Mas na verdade, tem vários espaços pra gente passar. Tá vendo? Você pode simplesmente passar por aqui e chegar no seu objetivo. Só que nem todo mundo enxerga isso. Muita gente vê uma barreira e já fala, opa, não é pra mim. Então essa obra representa pra mim muita coisa que eu acredito na vida. Que às vezes, não é porque a gente levou um não, não é porque tem uma barreira, não é porque alguma coisa deu errado que a gente vai desistir, que a gente não vai conseguir. Porque lembra, meu filho, a gente é um ser humano incrível, a gente pode chegar onde a gente quiser. E essa obra aqui é uma prova disso. Gostei. Muito show. Muito chique, eu não importo. Vai ter muito arame farpado, vai ter que pular a grade lá na Olimpíada, vai ter que passar o arame farpado e vai ter que pular a grade da balada e do Oscar. Mas tu vai chegar no teu objetivo. E eu espero que você tenha gostado de conhecerem o Otim com a gente, né, Viajante? Mais um dos vários lugares incríveis que os mais de 800 municípios de Minas Gerais oferecem. Agora eu vou correr porque eu vou pegar a van com o pessoal da Belvitour. Mas você não se esqueça que quando tu vier pra cá, você me marca lá no Instagram pra eu compartilhar com a galera. Tô doido pra compartilhar as suas aventuras com as dicas que você vê aqui no canal. Muito obrigado a todo mundo aqui do Instituto Inhotim pelo apoio na gravação desse vídeo. Vocês são show. Vocês estão de parabéns por essa iniciativa, viu? Que esse museu continue sendo essa coisa tão linda que dá orgulho para os brasileiros e para o mundo. E não esquece que você é um ser humano incrível e pode chegar onde você quiser. Fui. Antes que eu perca essa van, gente.